Eu gostaria de meditar com vocês, rapidamente, num texto bíblico, lá no Salmo 4, versículo 8, que diz assim Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro Em 1937, terminaram a construção da famosa ponte Golden Gate Nesse momento de luta de construção, porque foi uma ponte que demorou muito para ser construída Na verdade, ela teve duas etapas Ao final da primeira etapa, pelo menos 23 pessoas haviam morrido na tentativa da construção dessa ponte E algumas pessoas, então, analisando o fato das mortes, perceberam que era por falta de segurança Ao que tiveram uma ideia de construir uma enorme rede e colocaram assim por baixo da ponte E depois, na segunda etapa, ela foi construída, então, muito mais rapidamente E oito homens caíram, mas nenhum desses homens morreu Ela não teve mais baixas de ninguém ali em relação à construção E o que é interessante nisso é que nós precisamos dessa rede de proteção na nossa vida também Muitas vezes nós estamos andando na vida sem nenhum tipo de proteção e segurança Aliás, se nós olharmos para a nossa vida, para a nossa situação A gente procura mesmo, é essa questão de segurança Não temos muita segurança O banditismo cresce a cada dia E nós temos uma grande dificuldade quando nós nos sentimos inseguros É tão bom se sentir seguro no emprego Seguro na família Seguro em todas as questões da vida Mas eu quero dizer para você que se a nossa segurança, em última instância Não estiver em Deus Nós seremos frustrados e viveremos frustrados Então nós temos uma crise nacional em relação a isso Então eu gostaria que você, antes de tentar confiar em pessoas Você procurasse na Bíblia e pudesse, de fato, se sentir seguro Porque a Bíblia diz nesse texto Em paz me deito, logo pego no sono Isso é um sonho de muita gente Porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro Deus é a nossa segurança Então que Deus ajude você E que daí, a partir da confiança em Deus A gente vai poder confiar e se sentir seguro Um pouco melhor, um pouco mais seguro, aliás Em relação um ao outro Deus te abençoe, em nome de Jesus Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir